A primeira é essa ideia, senador Bendeiro, da PEC 241. Então, hoje de manhã, eu liguei para um deputado que eu respeito muito, o deputado Molon, para conversar com ele sobre isso, porque eu vi a participação dele na comissão. E estão vendendo, mais uma vez, narrativas falsas. É isso, senador, que bom. Essa PEC é fundamental para a gente equilibrar as contas, baixar a dívida, o juro cair, retomar investimento, voltar emprego. Mas tem uma coisa por trás que eu estou gostando mais ainda. Essa PEC vai permitir descobrir quem daqui, do Congresso inteiro, dá prioridade a alguma coisa. Peguemos educação. Agora, vai ser possível aumentar recursos para educação, mas vai ter que dizer de onde tira. É fácil defender educação e tudo mais, como a gente vê as pessoas fazendo, senador Bendeiro. Acabou a demagogia, quando for aprovado. Agora, para você defender aumento de salário de professor, você vai ter que dizer de quem é que você não defende aumentar salário. Porque não dá para aumentar tudo igual. E até porque a valorização de um profissional não vem só do aumento do seu salário, vem da brecha entre o seu salário e dos outros. Agora, não vai dar para a gente ficar defendendo mais escolas e mais portos com o dinheiro do governo. Mais saneamento e mais aeroportos. A gente vai ter que escolher. Isso vai ser muito bom para a política brasileira. Eu imagino se desde a Constituição de 1891, Primeira da República, já existisse esse item na nossa Constituição. A política teria sido feita de maneira muito mais séria. Porque não vai bastar se é a favor de um item. Vai ter que ser contra outros. Por exemplo, essas estatais. Quanto custam elas? Daí a gente tira esse dinheiro e manda para a educação. Eu vou mostrar como é possível aumentar muito o dinheiro para a educação, mesmo com a PEC. Espero que outros façam para a saúde. Que outros façam para qualquer outra coisa. E aqui a gente vai discutir quem é que vai ganhar.